Oi gente, tudo bom? Primeiro ano, bem-vindos a mais uma aula de história do nosso componente aí muito bacana. Para quem está começando hoje conosco, nós vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje é um conteúdo muito bacana e muito importante para todo o nosso primeiro ano. Vamos saber qual é? Olha aí, Hebreus, Fenícios e Persas. Como vocês viram aí, nós estamos num mundo antigo, na história antiga, tão envolvente, tão curiosa, aquela que nos desperta o interesse muito acentuado, né? E vocês podem ver que nós vamos tratar de três povos hoje. O primeiro desses povos, tá gente? Eles são os Hebreus. Então os Hebreus, Fenícios e Persas, eles estão ali colados nesse processo das primeiras civilizações, tá bom? Vamos trazer primeiramente um conceito dos Hebreus para vocês, vamos lá? O povo Hebreu ocupou durante muito tempo uma região perto de Ur, na Mesopotâmia. Opa, os meus alunos do primeiro ano já sabem que a região da Mesopotâmia, chamada de crescente fértil, é ela que vai dar início aos primeiros grupos de civilização, não é mesmo? É ali que as primeiras sociedades vão se organizar em torno das margens de rios, porque o rio é fundamental para a continuidade dos povos, não é isso? De origem semita, os Hebreus viviam em constante deslocamento. Então olha só, presta atenção aqui. Os Hebreus, muitos de vocês, a grande maioria já ouviu falar neles. Por quê? Porque a história dos Hebreus, ela é contada na Bíblia. Lembra ali os primeiros cinco livros, chamados de Pentateuco? Eles vão contar o processo do povo Hebreu. Então vocês já sabem aí quem vai à igreja, quem ouve o Catecismo, vocês já sabem que eles, eles vão receber ali uma terra prometida, não é isso? Eles vão receber ali uma herança. Então por aí já dá para saber que os Hebreus, eles começam nômades, mas em determinado momento eles vão ter ali que procurar um lugar fixo. Isso vai acontecer um pouco mais para frente, tá bom? Vamos lá, em que eles vão se destacar? Olha só, destacaram-se por sua fé e religiosidade. Por quê? A resposta está logo embaixo. Foram eles os primeiros a adotar uma religião monoteísta. Para quem já esqueceu esse conceito, é bom sempre lembrar, é aquele aonde existe a adoração de um único Deus. Então o primeiro povo monoteísta que nós temos notícias são os judeus, são os hebreus, são os israelistas. Professora, é a mesma coisa? Nós vamos explicar mais para frente, pode ficar tranquilo, tá bom? Então os hebreus, eles iniciam esse processo de adoração a um único Deus. Então o judaísmo é a primeira religião monoteísta que nós temos notícia, ok? Por volta do ano de 1800 antes de Cristo, começaram o deslocamento para a Palestina. Muita atenção nesse trecho também. Por quê? Porque vocês já sabem que eles eram nômades e como um povo nômade eles procuravam sempre um local mais adequado para sua sobrevivência. E aí eles vão se deslocar para a Palestina. Por quê? Porque era justamente aí na Palestina que se tinha a ideia da promessa de Canaã como terra prometida, tá bom? Então olha só, os hebreus viveram na Palestina durante muito tempo, dedicando-se a criação de animais como cabras e ovelhas. A agricultura não era o forte deles, porque eles vão aí iniciar primeiro essa questão de ser um povo que transitava muito, ok? Um grande período de seca fez com que migrassem para o Egito. Quem assistiu a nossa última aula ou não assistiu, mas já recorreu ao YouTube, percebeu que lá naquele momento do Médio Império, os hebreus vão se alojar no Egito. No início, gente, eles estavam ali numa relação de muita parceria, mas no decorrer do processo histórico os hebreus vão começar a ser escravizados pelos egípcios. Por quê? Porque eles cresceram muito e os egípcios o viram como uma ameaça. E aí nós vamos ter aquele contexto histórico de Moisés, né, que vai salvar o seu povo e levá-lo ali para a terra prometida. Então olha aí, é possível dividir a história de Israel em três períodos. A Era dos Patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó, Juízes, Sansão, Otoniel, Gideão e a Era dos Reis, com Salomão e Davi, né, também tem Saúl. Então o que vai acontecer? Prestem muita atenção aí. Por que que nós chamamos de Israel? Porque após a morte de Salomão, as doze tribos hebrecas se dividiram em duas. Dez, que tornou-se Israel, e dois que são chamados de judeus, mas eles têm o mesmo contexto, tá bom? Então os hebreus, eles são muito importantes para nós, porque nós ocidentalizados, a maioria de nós segue o cristianismo, que é uma religião monoteísta, que consequentemente se inspirou ali no monoteísmo dos povos hebreus, tudo bem? Então vamos lá. Um outro povo que nós vamos falar agora são os fenícios. Ah, esses aí eu nunca ouvi falar, já ouviu falar, e até porque nós temos muito dos fenícios também na nossa vida. Vamos ver aí? A primeira coisa que eu trouxe para vocês, gente, atenção, foi um mapa, tá bom? Esse mapa, ele vai mostrar pontualmente para vocês que os fenícios, fenícios, eles estavam nessa regiãozinha aqui em amarelo. Essa região rosa foi aonde eles colonizaram, e aonde tem vermelho, eles têm suas colônias. Os fenícios, ao contrário dos muitos povos desse período, eles não eram um império, uma grande civilização. Os fenícios, eles eram vários, várias organizações menores, tá bom? Então não tinha o povo fenício. O fenício, eles estavam alocados em vários locais. Então eles são muito responsáveis pelo desenvolvimento do comércio marítimo. E eles desenvolveram um processo chamado de talassocracia, que é justamente o domínio sobre o mar. Certo? Vamos trazer os conceitos para vocês aí? Vamos lá? Olha aí. Localizavam-se onde é o território do Líbano, eram formadas por várias cidades-estados, então não se tinha um conceito de império, independentes entre si, mas elas dialogavam muito bem no termo da economia. O relevo acidentado isolava as cidades umas das outras. E para resolver isso, eles começaram a se dedicar a quê? Olha aí. A técnica da navegação. Só um minutinho vai aparecer para vocês. Isso mesmo. Os fenícios se dedicavam principalmente à navegação, ao comércio e ao artesanato. Então o que a gente pode ver? Que eles vão iniciar esse processo de expansão através ali do mar. Eles vão começar a conhecer outros grupos, vão comercializar, vão organizar também um único sistema de pesos e medidas. A agricultura, olha aí, a pecuária, elas tinham uma importância secundária, ou seja, elas estavam em segundo plano, porque o comércio para eles era o mais importante. E através do comércio, eles fundaram várias cidades, tá bom? Ali, ali, perdão, várias colônias, ok? As cidades-estados em torno do Mediterrâneo. Então eles tinham principais cidades-estados, como Tiro, Bíblos e Sidon. Em relação à religiosidade, os fenícios, eles eram politeístas, bem ao contrário dos hebreus que vocês acabaram de ver. Uma peculiaridade dos fenícios é que eles praticavam sacrifícios humanos em seus rituais. Então os deuses deles estavam ligados a elementos da natureza, o que era muito comum nesses povos, tá bom? Então uma das coisas que eles deixaram para nós, que a gente pode achar, ah, os fenícios nunca ouviu falar. Vocês já ouviram falar assim, sabe por quê? Olha só, o alfabeto. Então o primeiro alfabeto fonético da história foi criado pelos fenícios. O que é o fonético? Nossa amiga língua portuguesa. Não, professora, mas olha só, mas os egípcios, eles já tinham deixado uma escrita, é, uma escrita em desenhos que não tinha sonoridade, que interpretava os egípcios. Já os fenícios, olha aí de novo, eles vão nos deixar um alfabeto fonético, ou seja, esse som que nós falamos do B, C, D, então eles é que vão criar esse primeiro alfabeto. 22 letras, sendo que cada uma delas correspondia a um som específico. Olha que interessante, a necessidade de comunicação eficiente para o comércio acabou pressionando a criar esse alfabeto. Vou dizer por quê, olha só. Bom, vocês imaginem inúmeras cidades-estados que vocês viram ali no mapa, os fenícios que saírem daquela região que eu mostrei amarelo, onde hoje é o Líbano, e aí o que começa? Vou comercializar aqui com ciclano, com fulano, eu vou falar várias línguas? Não é melhor eu criar um único sistema de comunicação, que aí me facilita o comércio? Então essa necessidade foi que levou essa criação. E depois os gregos vão pegar isso aí, vão jogar as vogais, e olha aí, nós utilizando daquilo que os fenícios fizeram há milhares de anos atrás. Vamos lá então? Agora eu vou trazer para vocês os persas. Ah, esses eu conheço. Eu já vi num filme, calma lá, que não é bem assim. Vamos lá então? Olha só. Os persas viveram onde hoje é o Irã. O império começou quando o rei Ciro, chamado de O Grande, tá bom? Organizou o exército e venceu os medos, conquistando a Ásia Menor e a Mesopotâmia. Então o Império Persa, ele começa com Ciro, mas é durante o reinado de Dario I que ele vai ganhar todo o seu esplendor. Todos os sucessores de Ciro procuravam realizar novas conquistas e muitos tiveram êxito, fazendo do Império Persa um dos maiores da antiguidade. Gente, os persas eles foram assim, de uma grande expansão territorial. Eles tinham um grande exército, eles batiam de frente com qualquer império e lá eles dominavam. Apenas ali Alexandre o Grande, já com os gregos, foi que no reinado de Dario III foi que dizimou ali aquela potência que eram os persas. Uma coisa interessante sobre os persas é que quando eles conquistavam o povo, gente, eles apenas cobravam impostos. Os seus imperadores permitiam que aquele povo mantivesse a sua cultura e a sua língua. Então isso era uma forma de respeito àquele povo, mas eles dominavam com o exército e com as cobranças de impostos. Falei para vocês que é Ciro I que inicia o Império Persa, mas é Dario I que vai trazer o esplendor a esse império. Vamos falar dele então? Olha só. O rei Dario dividiu o Império Persa em 20 províncias, denominadas de satrápias. Estabeleceu uma única moeda, o dárico de ouro. Construiu estradas em todo o império. Então Dario, por que essas estradas? Essas estradas, elas facilitavam as viagens, facilitavam a comunicação e facilitavam o comércio. E uma única moeda era uma forma também de controlar a cobrança de impostos. Como eu acabei de citar, imaginem dominar vários povos e cobrar a moeda local. Então aí, mais uma vez a jogada da organização, né? Eu vou criar uma única moeda que vai me facilitar a cobrança desses impostos. Tudo bem? Então vamos lá. Como era essa religião? A princípio, os persas acreditavam em vários deuses, mas influenciados por Zaratustra, passaram a acreditar em apenas dois. Hormuz, deus do bem, e Arimã, deus do mal. Essa religião ficou conhecida como Zoroatrismo ou Masdeísmo. Aí tem um símbolo muito importante, que é um símbolo persa, uma retratação, uma escultura. Então essa religião, gente, ela trabalha naquela ideia de que ou você vai desenvolver suas habilidades para o bem, ou você vai desenvolver suas habilidades para o mal. Acabou, ok? Vocês podem ver também que ela era uma religião politeísta. Os persas ficaram muito famosos na cinematografia, né? Sendo contados de várias formas, mas é importante que vocês saibam que também eles se desenvolveram muito no artesanato. O artesanato deles era muito importante, assim como Fenícios, na construção das embarcações, eles que vão projetar as embarcações que vão aguentar o tranco do mar. Então a gente percebe ali que esses povos, eles contribuem para o desenvolvimento daquela região, contribuem para o desenvolvimento histórico e eles chegam até nós. Nós usamos o alfabeto, nós usamos embarcações, não que os nossos ancestrais aqui da religião já não tivessem embarcações, né? Mas as dos Fenícios, ali para aquela situação, grandiosas, corremos, ela se torna um diferencial. Como vai se dar o fio do Império Persa? Vamos lá? Mesmo tendo uma boa administração, os persas não conseguiram se manter dominantes, principalmente pelo enfraquecimento causado pelas rebeliões internas. Por que rebeliões internas? Vejam bem, quanto maior a minha posse, maior o número de pessoas que eu tenho que administrar. Mas eu sou um só, eu sou o imperador. Ah, mas ele tinha as satrápias e cada satrápia tinha um sátrapa, que era uma pessoa escolhida pessoalmente pelo Imperador Persa para coordenar aquela região. Mas veja bem, eu tenho desgaste com o exército, eu tenho desgaste com a expansão das estradas, eu tenho desgaste com o comércio, não é isso? Como é que vai se dar aí? Vamos continuar? Dario III, tá bom? Só para fechar a última frase, tentava controlá-las, mas isso era muito difícil, como eu falei, devido à extensão. Essas rebeliões terminaram dividindo e enfraquecendo o Império e foi nesse momento que o Império vai se encontrar com Alexandre o Grande, em nome dos gregos e os persas vão ser destituídos, mas a sua cultura vai permanecer. Um dos seus materiais mais importantes, mais bem trabalhados também, são os tapetes persas, riquíssimos, caríssimos, quem é que a gente também conhece até hoje. Então, queridos, espero que vocês tenham aí aprendido, mas qualquer dúvida podem nos chamar no chat, podem nos chamar a qualquer momento e agora nós vamos para a nossa DLI. Então, veja bem, nós temos duas questões, nas alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é, temos as alternativas, a segunda questão, os fenícios que desenvolveram sua civilização na região onde hoje se encontra o estado do Líbano, destacaram-se como grandes comerciantes marítimos. Entretanto, outro importante legado foi deixado pelos fenícios para civilizações posteriores. Que legado foi esse? Primeiro ano, aguardando a participação de vocês. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto